O Pau Comer Pega, pega sem parar Corta a outra Estágio É caro isso daqui, viu? É um fogão pobre na vida Aqui é tudo, ó Come todo dia Tudo libanês, madia, beijos É um fogão pobre Bom, aqui na frente É o Pau Comer Pega, pega sem parar Corta essa que eu não vou Seguir O mestre eu vou Brincar Desafio é se esconder